Quando tudo parece perdido E o mal é solidão Quando há crise no caminho Sem se ter a solução Quando te faltarem forças Pra viver e pra lutar Quando você diz pra si mesmo Que é tarde demais Não! Não é tarde demais Pra quem crê em Jesus Não é tarde demais Você pode ser feliz Há um caminho seguro Que a Bíblia nos diz Um caminho de paz Um caminho de luz Um caminho aberto Que é Cristo Jesus Com Cristo não há crise Não! Pois a vida Nele está Não é tarde demais Você pode ser feliz Não é tarde demais Não é tarde demais Não é tarde demais Não é tarde demais Você pode ser feliz Não é tarde demais 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 Você pode ser feliz Não é tarde demais 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 Não é tarde demais